As eleições no município de Canindé estão transcorrendo em ritmo normal. Visitamos uns seis a oito pontos de votação, eleição muito tranquila até agora e somente 20% do eleitorado compareceram às urnas nesse momento, 9h45 da manhã. Se continuar nesse mesmo ritmo, nós vamos ter uma abstenção bem acentuada. Esperamos que, com o decorrer do tempo, o eleitorado possa comparecer às urnas para sufrogar aquele candidato que ele tem a devida preferência. Chico Carlotto, em especial para a TV Assembleia, eleições 2020.